Você sabia que para cada ato voluntário de doação de sangue até quatro vidas são salvas? É um gesto simples, mas de um poder transformador. Junte-se a nós e participe da campanha de doação de sangue e cadastro de medula óssea. Doar faz bem, entre os dias 13 e 16 de dezembro, no LACEM, em Luiz Eduardo Magalhães. Atitudes simples movem o mundo. Uma campanha do cooperativismo do Oeste Baiano. A CIDADE NO BRASIL